Vamos nas câmeras do Sport TV. No Sport TV você acompanha a participação brasileira aqui na ginástica. Vamos com Caio Souza, Andréia João. O treinador coloca o atleta. As argolas estão a 2h55 do chão. Um detalhe da execução que ele está fazendo agora. O atleta tem que ficar pelo menos 2 segundos parado em uma posição vertical ou horizontal em relação ao solo. E as argolas têm que permanecer sempre paradas. Ali a gente vê vários balanços de cabo. Cada balanço desse o atleta perde ponte. Estamos vendo aí o Caio Souza. E a saída cravada, Andréia João. Olha, belíssima a saída, hein? Duplo mortal. Ele gostou. Oh, se gostou. Todo mundo gostou dessa saída. Duplo mortal com dupla pirueta. Cravadíssimo. Próximo a se apresentar será o Lucas Bittencourt. Esperar a nota aqui do Caio Souza. No Sport TV 3, Brasil brigando por medalha no nado sincronizado. Não. Não.